Uma jovem comoveu a web ao registrar uma situação delicada enfrentada pelo dono de uma choperia recém-inaugurada em Manaus. No vídeo, o proprietário do Downtown Gastro Bar foi visto num domingo, aguardando ansiosamente por clientes inseridos no centro da cidade. Após cerca de um mês desde a inauguração, a choperia ainda não havia conquistado o público desejado, gerando preocupação do dono. Deixa eu ver o vídeo aí, vamos chorar. Não pode colocar porque tem música. Tá, mas põe sem som, né? Abre o choperia em frente da minha casa, aí dá pra ver uma luzinha ali e ninguém lá dentro. Você vê que é um lugar grande. Eu vou dizer pra você uma coisa, amigão. Eu vou, vou... Olha como o cara tá, olha isso. Coitado dele, cara. Eu já passei por isso. Eu vou te dizer uma coisa, amigão. Passa pra frente, deixa eu ver se tem alguma outra coisa pra ser visualizada. Não, é tipo... Mais pra frente, mais pra frente. Quase no fim. Ele andando pra lá e pra cá, coitado. Deixa eu dizer uma coisa, porque eu... Assim, existem mercados favoritos pra ilusão, né? Um deles, por exemplo, é a loja de carro. O cara fala, ah, vou comprar, vou abrir uma loja de carro, porque eu só vou andar de carrão, né? O carrão dos clientes. Você vai se ferrar, né? O outro é bar. As pessoas gostam de bar, né? Tipo, ah, pô, eu gosto, um cara comunicativo, tem um monte de amigos, eu gosto do ambiente do bar. Pô, entendo de bebida, entendo de shots. Eu vou abrir um bar. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Quando você vai abrir um bar, você tem que entender que é o seguinte. Ou você já tem a demanda, então vou dar um exemplo. Você é um cara que você... Sei lá, como eu contei a história daquele cara. Ele tinha uma barraquinha de hambúrguer. Não era nem uma barraquinha, era tipo um trailer de hambúrguer. O negócio começou a crescer muito. Aí ele foi e alugou um lugar físico. E passou daquela barraquinha pro bar. E aí o bar se tornou um bar. Beleza? Ele já tinha a demanda, ele já tinha o público, ele já tinha a galera, ele já tinha a cena. Ele só colocou a cena, ele ampliou o potencial de exploração daquela cena. Legal. Se você vai construir algo do zero, velho, do zero, é muito mais difícil. Você assim... Eu acho que aqui dá um bar. Isso é muito mais difícil. E assim, aconselho você a não abrir um bar grande. Por quê? Geralmente, as pessoas que vão para um bar, elas buscam interações humanas. Interações humanas em ambientes amplos e vazios, não favorece. É melhor você abrir uma portinha pequenininha, vender cerveja na porta ali pra galera ficar na calçada. Depois abrir um... E ir ampliando pra você, ir ampliando o teu público que tem altas interações humanas, do que você já chegar e abrir um lugar grande. Outra coisa. Você não vai abrir um bar e as pessoas vão por causa da decoração, por causa da música. Você tem dois motivos pra atrair as pessoas do seu bar. Motivo número um. Você vai ter algum contrato, pelo menos provisório, com alguma marca de cerveja pra você vender a cerveja principalmente barata. A cerveja, sim. O bar ganha muito pouco na cerveja. A cerveja é basicamente o chamariz. É tipo assim. É tipo cigarro pra posto de gasolina. A margem é isso aqui, cara. Só que o cara, às vezes, vai comprar um cigarro e ele compra um Trident. Que aí você tem lucro ali. É a mesma coisa a cerveja. O cara vai lá tomar a cerveja, que você não vai ter lucro, mas ele senta, pede uma porção, pede uma caipirinha, pede outro drink e aí você vai ganhando dinheiro. Então você precisa ter ou um preço diferenciado, tipo, mano, eu vou conseguir fazer um preço muito abaixo do mercado e a galera vai vir tomar cerveja aqui. Ou você tem que ter o quê? O que chama cliente? O que você acha que chama cliente pra bar? É um negocinho, amigo. Chamado mulher. É mulher. Homem vai pra bar ver mulher. Mulher vai pra bar ver mulher. Então o que que você faz se você vai abrir um bar? Você vai ter que investir em presença VIP, não tem jeito. Você vai ter que contratar, pelo menos por um mês ali, uma frequência paga de mulheres bonitas pra ficarem na sua porta. Ou no mínimo, você tem que dar uma consumação mínima pra essas mulheres. Cara, eu tenho várias amigas que já fizeram presença VIP em vários lugares. Ó, você vem aqui... Cara, essa mulher é muito fácil, né? Cara, você vem aqui, eu vou te dar 300 reais pra você consumir aqui pra você e você pode chamar, sei lá, quantos amigos você quiser. Ela chama as amigas, senta lá, consome de graça, a galera vai passar, opa, tem mulher, aquele bar tem mulher. E o cara vai. Aí você começa a gerar uma cultura de que no teu bar tem mulher. Depois você para de contratar, quando realmente começar a público, né? Mas não é assim. Você abre um bar, põe uma música, uma luz, pô, enche de cadeira e as pessoas vão vir. Não é assim, cara. 99% dos casos não é assim. Outra coisa também. Você abrir um bar é algo relativamente barato, não é caro, tá? Você investe um pouquinho. E outra coisa, a decoração não precisa ser cara. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha um amigo que tinha uma casa antiga. A casa dele era muito velha, ele, puta, ele não conseguia alugar, mas não sei mais o que eu faço com essa casa. O que ele fez? Ele quebrou a porta da casa dele, quebrou. E aí quando ele quebrou a porta pra abrir que ele ia fazer um bar, ele percebeu que a casa dele era de tijolinho. O que já é uma decoração. Exatamente, o que ele fez? Ele pegou, ele quebrou a parede, deixou uma parede de tijolos ali, comprou algumas mesas e cadeiras, poucas, e abriu um bar de espeto. Pôs uma churrasqueira ali, um bar de espeto. Meu, o bar dele deu super certo, na rua Tuiuti inclusive. Deu tão certo que ele pegou a casa do lado, que também era dele, que era uma casa, aí não tinha como quebrar, que era uma casa de esquina fechada, ele abriu um pub. Mas o que foi que ele fez pras pessoas começarem lá? Cara, carne muito barato. Você vai comer espeto muito barato, eu não vou saber o preço. Mas porque, por exemplo, pro cara abrir um bar, as pessoas tem que saber que lá é muito barato. Como é que as pessoas vão saber? É que tá. Hoje você tem o advento das redes sociais pra você anunciar. Você faz um tráfego pago, coloca ali uma região de onde você quer atuar. Então, por exemplo, o cara da Tuiuti, ele pega toda a Zona Leste, desde o Tatuapé, Penha, enfim, Patriarca, põe um anúncio ali e fala, meu, espetinho, sei lá, nem sei que preço que ele punha na época, mas sei lá, R$4,99 e ainda se comer três espetinhos e se comer uma cerveja, sei lá. E beleza, ele criou a cultura, depois o bar dele foi embora e ele vendeu o fundo de comércio. Agora, você simplesmente, na galega, falar, puta, acho que eu vou pegar e vou abrir, acho que vai bombar. É só um sonho, cara. E, infelizmente, isso é uma coisa que acontece no Brasil, a gente está poluído, principalmente com esse negócio de cultismo, com esse negócio de persiga seus sonhos. As pessoas acham que tudo é possível. Posso falar uma verdade, Fê? Não é verdade. Sabe aquela história, você pode fazer tudo o que você quiser, isso não é verdade. Isso não é verdade. Você não pode fazer tudo o que você quiser. Eu queria ser jogador de vôlei, eu não posso ser jogador de vôlei. Eu tenho 1,70m, eu não vou conseguir ser ponto final. Acabou. Eu quero ser um powerlifter, eu não vou conseguir. Eu peso 70 quilos, eu não vou conseguir competir em levantamento de peso com um cara que pesa 140. Não. Você tem que entender as suas limitações. Ah, mas você pode ser um empreendedor. Você pode ser. Você pode ser. Só que antes de você seguir os seus sonhos, siga a oportunidade. Veja o que a oportunidade está dizendo. As pessoas sempre me perguntaram assim, né cara, qual conselho você daria? Qual conselho você daria? Meu, quem sou eu para dar um conselho se tem tantas mentes humanas geniais que já viveram e deram conselhos melhores? E o conselho que eu achei o melhor de todos, que é um conselho rápido, é de um filósofo chamado Bertrand Russell, que ele diz o seguinte, não, assim, veja aquilo que as evidências te mostram, não aquilo que você quer que elas te mostrem. Porque nós somos assim. A gente vê, o Renan é o rei disso. O Renan é o rei de ver o que ele quer que as evidências mostrem, tá ligado? O Renan é assim, né? Você não pode ser assim. Você tem que ser pé no chão. Incrível. Está todo mundo falando que você poderia ser líbero. O que é isso? É assim, ah, líbero, eu entendi, é outra coisa. Eu não gostava de ser líbero, cara. Eu gostaria de ser atacante. Ah, não tem como você ser atacante. Eu poderia ser levantador também, apesar de que o levantador, ele precisa ser alto para participar do bloqueio. Mas você joga bem? Eu jogo bem, cara. Eu jogo pra caralho, assim, modéstia. Eu não sei como eu jogo hoje. Você é melhor no vôlei do que no futebol. Muito melhor. Não, no vôlei eu era mito. Cara, tanto que quando a gente estava na escola, eu já falei isso várias vezes, o meu time, da minha escola, que era uma escola pequena, ganhou o campeonato paulista de 1999. E a gente ganhou do Arquidio Cezano. Nós somos campeões, vice-campeões paulistas. A gente perdeu só a final. Cara, a gente jogou pra caralho. E eu baixinhaço. E era atacante, mano. Então eu jogava, mano, vôlei eu jogava muito, velho. Que coisa. Infelizmente. A altura não deu.